O Jogos Vorazes Todo o investimento que está sendo feito na cidade Primeiro dizer que a gente não é contra a Olimpíada Muito pelo contrário, a gente entende que a Olimpíada É algo que poderia ser muito benéfico ao Rio de Janeiro Mas nem sempre foi assim Se você olhar Atenas, se você olhar em outros lugares Por onde a Olimpíada passou O prejuízo social, o prejuízo financeiro, orçamentário A desigualdade provocada depois dos Jogos foi muito grande Então não é que necessariamente a Olimpíada traga uma coisa boa Depende da gestão, depende das prioridades políticas Aqui no Rio a coisa caminha muito mal Aqui no Rio a gente está vendo, por exemplo, alguns investimentos relacionados ao PMDB E o quanto a Lava Jato vem indicando esses passos equivocados Uma atrás da outra O Porto Maravilha Que é um dos símbolos dessa cidade-negócio Um dos símbolos dessa cidade que vira um produto a ser exportado Mantendo desigualdade, mantendo encarecimento Mantendo péssima qualidade de vida Para uma passada significativa da sociedade Ali a própria Procuradoria-Geral da República Indicou que o senhor Eduardo Cunha recebeu forte propina das empreiteiras Que administram o local através do consórcio Porto Novo Isso está sendo investigado e já foi denunciado oficialmente Nós temos também o campo de golfe Que eu nem citei no artigo, mas é outro ponto que não cabia tudo nesse artigo Que é outra coisa envolvendo a especulação imobiliária Envolvendo interesses que não são necessariamente públicos Nós temos alguns investimentos que custam muito caro à sociedade do Rio de Janeiro A remoção da Vila Autódromo Que a gente acompanhou de tão perto aqui pela Comissão de Direitos Humanos Foi uma das coisas mais perversas Está ali, ao lado do Parque Olímpico A quem também tem grande interesse à especulação imobiliária E que não pretende que do lado tenha uma comunidade pobre Mesmo que tenha ali mais de 40 anos de existência A gente viu toda a covardia de uma cidade gentrificada Sendo imposta àqueles moradores São inúmeras as denúncias que vêm se acumulando Por exemplo, sobre o Maracanã Inacreditável, que a gente está chegando à Olimpíada com o Maracanã fechado O Célio de Barros, um dos atletas, treinava e se formava E diversos projetos sociais aconteciam, está fechado O Ju de la Mare, o Parque Aquático, está fechado E o Maracanã, o próprio Maracanã fechado O Maracanã custou mais de um bilhão aos cofres públicos Ao contrário do senhor Eduardo Paes, diz que não tem dinheiro público Não é verdade, veja a reforma do Maracanã O dinheiro é público E o Maracanã está fechado Sobre o Maracanã, inúmeras denúncias das delações da Lava Jato Envolvendo o senhor Sérgio Cabral Ali receberia mesada de empreiteiros As mesmas empreiteiras citadas Tantas vezes na Lava Jato Que escandalizam, que criam tanta ojeriza da população São as empreiteiras que mandam desmando no Rio de Janeiro São as empreiteiras que ganham mais que qualquer um Na própria decisão da cidade olímpica Então o que a gente tem pela frente Não é ser contra os jogos Mas questionar, como bons cidadãos A quem interessa esses jogos O que nós vamos ganhar com isso Chegamos no momento da Olimpíada Com mais de 80% das nossas escolas Sem ter quadra poliesportiva Isso mostra o quanto a cultura do esporte A paixão pelo esporte A Olimpíada em si Não traz necessariamente benefício para a cidade Para as pessoas que mais precisam É muito cimento É muita propina É muito investimento sem transparência E pouco sentimento A gente não quer uma cidade global Com os problemas de todas A gente quer uma cidade singular Com as soluções que nós temos para dar